Novo mandamento recebi de meu Senhor Um novo caminho nos deixou para seguir Muito mais que um código de regras Mais importante do que podes pensar Maior do que tudo que eu vim a realizar Todos os dias ao levantar Eu quero ouvir Tua voz me lembrar Amai-vos como eu vos amei Amai-vos como eu vos amei E quando o inimigo contra mim se levantar E a vingança e o ódio tentarem entrar Eu quero ouvir Tua voz me lembrar Amai-vos como eu vos amei Amai-vos como eu vos amei E se porventura o meu irmão me machucar E for muito difícil pra mim lhe perdoar Eu quero ouvir Tua voz me lembrar Amai-vos como eu vos amei Amai-vos como eu vos amei Ajuda-me a andar neste caminho Sobremodo excelente Amor que tudo espera Não se exaspera Amor que suporta a dor Eu quero expressar Eu quero expressar Teu amor Ajuda-me a andar neste caminho Sobremodo excelente Amor que se doa Sofre e perdoa Amor que não guarda rancor Eu quero expressar teu amor Eu quero viver teu amor A cada dia que passar Eu quero expressar teu amor Em cada gesto, em cada olhar Eu quero viver teu amor Ele é tudo o que eu preciso Eu quero expressar teu amor Um abraço, um sorriso Eu quero viver teu amor Ajuda-me a andar neste caminho Sobre modo excelente